Após o filme Dragon Ball Super Super Hero, as notícias sobre o retorno do anime de Dragon Ball Super não param. E ontem foi confirmado no Twitter, através de fontes confiáveis, é claro, que existem dois projetos sobre Dragon Ball, na relação a Dragon Ball, que estão em desenvolvimento. E como se isso já não fosse o bastante, a produção de Dragon Ball Super confirmou a presença na San Diego Comic Con, que vai começar do dia 21 de julho até o dia 24 de julho. E nesse painel serão apresentadas coisas de Dragon Ball Super e Dragon Ball Super Super Hero. Então, as coisas estão quentíssimas relacionadas ao retorno do anime, tanto o retorno do anime como um possível anúncio de um novo filme nesse painel. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já leve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, ou seja, tudo bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra você ficar esperto, assim que sai um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, entre para o nosso grupo de membros, porque além de dar aquela moral, você vai incentivar cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação, hein? Vambora pra notícias! Bom, galera, desde que Aki Yoko, produtor executivo de Dragon Ball Super e braço direito de Akiya Toriyama também, revelou que teríamos algo além do filme ainda esse ano, a galera ficou meio que no hype, né? Eu principalmente fiquei no hype, porque possivelmente teríamos o retorno do anime Dragon Ball Super ainda esse ano. E agora, após a estreia do filme lá no Japão, que estreou mês passado, mas vai fazer um mês que o filme estreou lá no Japão, a gente fica meio que na expectativa pra esse anúncio, né? Do retorno do anime ainda esse ano, ou possivelmente até o ano que vem. Só que enquanto o anúncio do retorno não é feito de forma oficial pela Toei, a gente sabe que a internet tem alguns meios, tem algum mecanismo de informação que acaba vazando através de pessoas que têm contatos, né? Com o pessoal diretamente da Toei, e eles acabam vazando informações que a Toei faz o possível pra guardar as sete chaves. E uma dessas informações que vazaram a respeito de Dragon Ball, através de pessoas e fontes confiáveis lá no Twitter, é que existem dois projetos de Dragon Ball em desenvolvimento. Bom, a gente não sabe o que ainda, se é anime, se é filme, se é jogo, se é um reboot do Dragon Ball clássico, a gente não sabe ainda. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no retorno do anime. Mas calma que tem mais coisa ainda. Porque um outro perfil lá no Twitter, chamado DBS Crankos, perfil esse que também é super confiável, relacionado a informações vazadas de Dragon Ball, ele acabou respondendo uma pergunta, se esses dois projetos que estão em desenvolvimento de Dragon Ball são anime e filme. E ele disse o seguinte, abre aspas, Ok, já que o Spanko revelou que existem dois projetos de Dragon Ball, acho que posso confirmar também um sim para o que você perguntou no final. E essa resposta, é claro que ele se refere a um possível retorno do anime e um possível novo filme, já que existem dois projetos em desenvolvimento sobre Dragon Ball. Mas é claro que devemos tratar essas informações como rumores, até porque a gente sabe que quando Dragon Ball Super Broly entrou em produção, foi lá no final do anime Dragon Ball Super, porque é muito difícil você trazer semanalmente episódios de anime com uma boa qualidade e do filme com uma qualidade mais alta ainda. Mas para isso existe um mecanismo para isso, para que isso dê certo e que os dois tenham ambos boas qualidades. Que é o quê? Trazer o anime em formato de temporadas. Você traz ali, vamos supor, o Arco Moro ali, a Saga Moro, numa temporada fechada completa, acabou o Arco Moro, você deixa para a próxima temporada, que é o próximo Arco, que é o Granola, para uma outra temporada. Se fizesse dessa maneira aí, eu acho que seria bem possível trazer o anime com uma boa qualidade e assim daria tempo para você também produzir o filme simultaneamente com o anime. Assim penso eu. E falando em filme, a produção de Dragon Ball confirmou um painel completo de Dragon Ball Super e Dragon Ball Super Super Hero na San Diego Comic Con, desse ano, que vai acontecer nesse mês, na verdade, do dia 21 ao dia 24 desse mês. E para quem não lembra, a última vez que Dragon Ball Super participou da San Diego Comic Con, foi quando anunciou o filme Dragon Ball Super Broly. Então, galera, se eles reservaram um painel na San Diego Comic Con, que vai acontecer no final desse mês, coisa boa ver aí. É praticamente certo de que algo grande será anunciado nesse painel. Mas a minha aposta e a minha esperança é que seja o retorno do anime e se vier um filme também, será melhor ainda. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que será anunciado na San Diego Comic Con? Melhor ainda! o que vocês acham que são esses dois projetos de Dragon Ball? É o retorno do anime? É uma nova animação? É um novo filme? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo. Ih, Aki também já falou agora. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo. Eu fico por aqui. E para vocês, um... Ame, 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 A!